Salve família, tudo beleza com vocês? Antes de mais nada, queria notificar que agora também estou fazendo minhas próprias músicas. Toda terça-feira, às 7h15, eu solto uma música nova aqui no canal. A parada é semanal. Será que você poderia me dar aquela força passando no último lançamento? Link no comentário fixado. Caralho, rapaziadinha. Geral, deixa pra eu postar música no mesmo dia. Então, rapaziada, tamo de volta com mais um vídeo. Acabamos de reagir ao som do OneRap, do Falcão. Não viu? Brota lá! Caralho, p... Nossa, mano. Tá porra, rapaz. Eu tô malhado. A academia tá valendo a pena. Eu não conheço Tia Uzziah Man, vamos conhecer agora. Esse vídeo possui flashes... Peraí, peraí. Eu não li? Possui flashes que podem afetar quem tem visão sensível, tá ligado? Eu não tenho visão sensível. Tenho sim, eu uso glasses. Cadê meu glasses? Deixa eu botar meu glasses então, senão eu vou ficar cego. Tá suave. Pô, caralho. O pai tá malhado. Deixa eu aumentar. Ele vendeu o pau? Pau? Peraí, peraí, peraí. Ele vendeu o pau? Porra, é essa? Calma aí. Ele vendeu o pau? Caralho, ele vendeu o pau? O... 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 Tá ligado. O... 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 Ué, bubô aqui também, ô bubô, só aí. O cara tá todo fodido, velho, tá boa, vendeu o rim também, né? Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Eu não podia imaginar que aquilo era uma emboscada. Eu levei uma facada. Preciso fugir daqui. Todos foram escravizados ali. Tudo bem. Caralho, o cachorro virou uma torradeira ambulante. O cara não em troca, me mastra em seus sonhos. Viva pra realizá-lo. Nós seremos um só ferido escuro. Ué, fusão de bio, GX. O contrato vai ser distfeito. Eu vou dever ver quem, você matar quem deve. Eu vou dever ver quem, você matar quem deve. É verdade, se você matar quem você deve, você não sai no prejuízo. O que é isso? O que é isso? Chansol, Jansol, Jansol, Jansol Chansol, Jansol, Jansol Slay, slay, slay. Caralho, é megazinho do flowzinho diferenciado, Spy. Mano, muito fodas. Shao Zayaman, eu conheço muito pouco sobre esse mangá, barra anime. Se eu não me engano, vai ter anime de Shao Zayaman. Não sei quando lança, mas vai ter anime. A história é interessante, eu não entendo muito bem da história. Eu sei que é um cachorro capiroto, que fez a fusão com ele, como foi citado no Sol. Mas eu não sabia, o cara vendeu o Bilal, né? Vendeu as bolas. Não sabia que ele tinha vendido as bolas, nem 100k, cara. Aí é foda, tá ligado? Aí é foda que ele não tenha ganhado 100k por ter vendido as bolas. Uma das bolas, no caso, que o Serumano tem duas bolas. Mas achei interessante. Fala pra mim se vale a pena ver o anime, ler o mangá, no caso. Não sei se tem um anime quando vai lançar. Comenta quando vai lançar pra eu ficar por dentro do assunto também. E é isso, mano. Pega, pega o caralho que não tá aparecendo aqui, ó. Mas tá ligado. Valeu a nós. Fomos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.